Pratos diferenciados e um ambiente descontraído ao ar livre, essa é a proposta dos food trucks e o Moj Shopping trouxe também aqui, vamos ver? Olha, já logo de cara a gente encontra aqui o menu de rua, que tem sushi no copo, tem sanduíche de cupim, tem um hambúrguer também de camarão misturado com bacon, que é um negócio bem louco mesmo, que a gente vai, eu vou entrar na verdade aqui, vou invadir mesmo, pode entrar? Bora! Bom, eu estou aqui com o? Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo apertado aqui é bacana né, esse esquema aí? Sim, é bacana, esse daqui é uma produção nossa né, eu sou também além de chefe de, chefe não vou dizer, além de cozinheiro também tem uma sociedade na implementadora né, e é eu que produzo esse caminhão aqui. Qual prato que sai mais? Nosso hambúrguer. Como que é esse hambúrguer? Hambúrguer de 160 gramas, que acompanha rúcula a queijo, uma maionese artesanal, bacon e camarão. Camarão e bacon tudo junto mesmo? Tudo isso, tudo misturado ali. Eu não sei se eu estava louco, mas é verdade mesmo, tudo misturado mesmo. E o sushi no copo também? Sushi no copo, que é uma ideia lá do Havaí, é como se fosse um sushi, mas com tempero havaiano, bem bacana, uma ideia nova no Brasil, pessoal, ainda está se adaptando, hoje no evento aqui em Mogi a gente já conseguiu atingir a nossa meta. Eu estou vendo que cada trailer aqui tem uma proposta diferente, uma cara diferente, um é mais colorido, o outro não é tanto, qual que é a proposta de vocês? Nossa proposta é levar um pouco do nosso, um belo sabor para a população aqui de Mogi, mas principalmente também divulgar essa questão do nosso hambúrguer. Eu vou dar uma volta, um rolê por aí e volto daqui a pouco aqui para experimentar esse hambúrguer. Fechou? Fechado, manda bem. Posso falar com você daqui rapidão? Eu ouvi dizer que aqui está rolando aquele hambúrguer esperto com bacon, camarão, é isso mesmo? Isso mesmo. É bom? Uma delícia. Bom mesmo? Sensacional, sem palavras, muito bom. Bom, olha, aqui no Mogi Shopping tem treino de suco, tem de crepe, tem de paella, tem de hambúrguer, né, vários, e também cervejas artesanais aqui da minha amiga. Qual que é a cerveja que o pessoal mais procura aqui? Geralmente as IPAs, são uma cerveja com características mais amargas, geralmente importadas também. Se você quiser de uma cerveja vermelha, qual que é essa? Ela chama Leafmans, essa cerveja Fruit Beer, geralmente as mulheres gostam bastante. O sabor de fruta, framboesa. Na organização aqui, eu vou falar com o Paulo, como é que ele teve essa ideia de trazer isso para o Mogi Shopping? A gente teve a ideia pela carência de Mogi, de food, e eles estão pretendendo colocar 17 pontos de food truck e Mogi, então a gente trouxe para mostrar um pouco de como que é. A repercussão, como é que sentiu o público vindo aqui? Bem legal, o público está bem receptivo, nas redes sociais teve bastante aceitamento, está bem bacana. Bom, já escureceu, e esse é o grande momento de eu comer e experimentar aqui o hambúrguer de camarão com... Hambúrguer de fraldinha, com camarão e com bacon. Rúcula também. Tem rúcula, tem queijo... É divino. Vamos ver, vamos ver. Obrigado, viu? Vamos experimentar isso aqui e ver se está aprovado mesmo. Camarãozão. Não preciso falar, né? Aprovadíssimo! Serra? Serra a matéria? Foi? Então tá, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho